Ontem nós mostramos o desprezo de muitos motoristas com a vida de outras pessoas. Foram vários acidentes causados por embriaguez ao volante. Infelizmente, a irresponsabilidade continua. Você vai ver agora cenas inacreditáveis de um motorista que provocou um engavetamento na Avenida das Torres, aqui em Curitiba. Me mata! Atira em mim! Me mata! Atira! As imagens deixam claro que o rapaz está completamente embriagado. Depois que a polícia chegou, ele começou a destruir o próprio carro com uma pedra. As imagens foram gravadas por uma motorista que teve o carro atingido pelo homem bêbado. Mata eu então? Atira em mim! Ninguém está falando nada! A mulher havia acabado de sair do mercado. Quando parou no sinal, sentiu uma batida na traseira do carro. O automóvel foi jogado para frente e bateu em um outro veículo. Depois do susto, ela desceu para ver como havia ficado o carro e se deparou com um homem completamente transtornado. E olhei no carro dele, realmente ele tinha até vomitado na porta do carro dele. Sinal de que realmente estava bem bom. Ela pediu ajuda para uma viatura do IML que passava pelo local. O motorista bateu boca com os funcionários até que uma viatura da polícia militar chegou. Ele fez o teste do bafômetro e acabou preso em flagrante por embriaguez. O homem também não tinha carteira de habilitação. Ele já havia sido preso em 2017 pelo mesmo motivo. Um motociclista de 19 anos morreu e outro teve ferimentos leves depois de um acidente com um caminhão no contorno sul de Curitiba. O caminhoneiro disse que as duas motos andavam no corredor entre os veículos quando aconteceu o acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, é possível que um terceiro caminhão esteja envolvido na batida. Um caminhão tombou e atingiu um carro estacionado neste terreno em Sarandi, na região norte. O caminhoneiro disse que teve que jogar o veículo para fora da pista para não atropelar uma motociclista que passava pelo local. Por muito pouco, o motorista do carro também não foi atingido. Familiares e amigos do casal morto, junto com a filhinha de apenas um ano, em um acidente provocado por um motorista embriagado, fizeram um protesto em frente à delegacia de Vaiporã. Todos querem justiça. O delegado, responsável pelas investigações, afirmou que o motorista da caminhonete deve responder por homicídio com dolo eventual, que é quando se assume o risco de matar.